E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando a vocês aonde eu vou estar fazendo aí meu novo viveiro e como vocês podem ver também, olha lá eu mais meu pai, nós já acabamos de imorar o Lodge, tá vendo? Mas antes eu vou ir lá mostrar, pessoal olha só como tá bem da hora aí os periquicos tá vendo? Bem bonitinho como vocês podem ver as codornas também estão aí embaixo só que infelizmente, pessoal, eu vou estar separando eles eles não vão ficar mais juntos vai ter um viveiro separado aí para as codornas e um viveiro separado aí para os periquicos, beleza? Mas eu vou ir lá para mostrar a vocês aonde eu vou estar fazendo aí o novo viveiro olha só como vocês podem ver, olha mas meu pai, nós já terminamos de imorar olha como é, ficou bem da hora eu também comecei a pintar as que ele ficou bem bonitinho, tá vendo? E olha que da hora esse aqui que meu pai fez, pessoal ele fez essa abertura aqui no meio do muro ficou bem da hora e facilita bastante que ele não precisa ficar dando a volta lá atrás ali, onde vocês estão vendo ali vai ser o viveiro dos periquicos, tá vendo? e é bem grandinho e aquela outra parte ali vai ser o da escodorna e essa outra parte eu quero ver se eu começo a criar umas galinhas ali vamos ver e é bem grande, pessoal, eu vou lá mostrar a vocês espertinho olha como é que as que ele ficou bem da hora como eu tinha filmado para vocês era uma teia velha eu comecei a pintar e ficou bem da hora olha aí esse lado do muro que ficou bem grande porque vai ter que aterrar, pessoal mas aí eu quero ver mas vai ser mais para frente vou esperar um pouco olha aí aí na frente ali mas eu parava muito a passando uma cerca de tela e talvez nós coloquei uma lona para acampar para não ficar vindo um monte de bicho para cá mas olha que bonito, pessoal ficou bem da hora aí mesmo o loja depois que cercado e parece que cresceu bem mais tá vendo? olha aí essa parte aqui, pessoal que mais um pai nós já começamos a tijolar vai ser a parte dos periquicos tá vendo? ela é bem grande ela é 2 metros de frente de largura tá vendo? e de fundura, pessoal ela é 2,20 metros então é bem grande mesmo quando tiver tudo tijolado bonitinho vocês vão ver o tamanho que vai ficar pessoal vai ficar gigante ele é maior que o outro viveiro ainda das codornas e dos periquicos tá vendo? e esse outro lado aqui vai ser o outro da codorna e ele é maior ainda ele é 3 metros de frente e 2,20 de fundura, pessoal então já dá para vocês queiram noção do tamanho não parece grande não mas vocês vão ver depois quando estiver pronto esse outro pedaço se eu não me engano tem uns 4 metros aqui eu quero ver se eu começo a criar umas galinhas, pessoal que é bem grande tá vendo? esse outro pedaço que vai sobrar aqui fica bem da hora olha só e ali atrás e ali quer ver se eu crio outras coisas também mas vamos ver mais para frente mas tá ficando bem bonitinho tá vendo? foque só em acabar se tijolar agora e depois colocar as telhas amanhã mesmo se Deus quiser mas meu pai nós já começamos aí sim a gente vai prontinho, pessoal eu faço o que eu vi para vocês, beleza? tá uma bagunça aqui no meio mas depois ela vai estar jogando tudo fora não se preocupa não é só agora antes de arrumar e olha como é que ficou aqui dentro, pessoal bem bonitinho as que ele depois que pinteu ficou bem mais bonito tá uma asqueia veia olha só é só acabar de tijolar essa parte dos periquicos aí depois nós começamos a tijolar a parte das codornas aí depois é só que tá colocando as telhas e olha aí e de altura, pessoal ficou mais de 2 metros também de altura ficou então vai ficar bem grande vocês vão ver o final que estiver pronto vai ficar bem da hora e bem bonitinho então se inscreve no canal pessoal, se inscreva aí para vocês não perder nada beleza? vai ter bastante vídeo no canal e depois para eu terminar aqui eu não posso ter muito vídeo não por causa disso, pessoal mas meu pai nós estamos aqui de dia até de tardinha mexendo olha isso ficou bem da hora mesmo olha essa portinha aqui facilita bastante depois é só por um cano d'água ficar dentro aí nem precisa ficar descendo lá que eu da hora lá é um geofiveiro das codornas tá vendo? ele parece grandão pessoal mas esse que eu vou fazer aqui é quase umas duas vezes maior que o de lá aquele cantine pessoal eu quero ver se eu começo a criar também uns quale mas vai ser mais pra frente vamos ver o que vai acontecer mas é isso aí pessoal se gostou do vídeo já deixa o like embaixo se inscreva no canal que vocês me ajudam bastante até isso aí valeu até a próxima é nóis